Queres guardanapo? Estou a suar mais do que um pecador numa igreja? Oh tia, é tão tarde e ele não vem! O baile ainda não acabou! É uma injustiça! O meu príncipe nunca há de chegar! Então, Loti... Ai, aquilo que eu desejo nunca se realiza! Loti, espera! Espera fundo, vá, calma-te! Vou deixar com mais força! Valá, 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 valá! Valá, valá, valá! Loti, tu não podes pedir um desejo a uma estrela e esperar que... Tais este pobre miúdo tal como maltratais o meu povo! Falais de justiça, mas sois cruel para os que precisam da vossa ajuda! Silêncio! Justiça! Parece que coroámos o bobo errado... Porque o único bobo que vejo... É estou! Seja tudo nove, são dez matelões contra uma! E agora o que é que eu faço? Mentira, não é? Não, não! Tu usaste-me? Eu fazia parte do plano para conseguir-se o dinheiro? Não, não, não! Desde o princípio que são só mentiras! E eu não só acreditei em ti, como também... Ah, senão! Não quero falar sobre o que disse, nem sobre o que me lembrei! Deixa-me em paz! Alteza, o rei não vai aprovar! Devia estar a convidar duques e condes e outros aristocratas! Mas eu também os convidei, juntamente com todos os meus amigos da aldeia! Sua majestade, eu desaconselho-a seriamente! Simplesmente não é assim que as coisas se fazem! Talvez tenha chegado a hora de tentar algo mais! Mas eu preciso de ajuda! A começar pela sobremesa! Flora! Fauna! Primavera! Onde é que se meteram? Surpresa! Surpresa! Feliz aniversário! Oh, tão queridas! Este é o dia mais feliz da minha vida! Está tudo a correr tão bem! Esperem até o conhecerem! Muito estranho, Flora! Já nos encontramos! Não me digas! Ai! O Rajá estava só a brincar com ele! Não estavas, Rajá! Só estavas a brincar com aquele vaidoso e arrogante príncipe Akmer, não era? Querida, tens de parar de rejeitar cada pretendente que venha a ver-te! A lei diz que deves casar com um príncipe! Até ao teu próximo aniversário! A lei está mal! Mas só tens mais três dias! Pai, deteste ser forçada a isso! Se me casar, quero que seja por amor! Já! Para o matares, terás de me matar também! Filha, afasta-te! Nunca! Eu amo-o, pai! Vê o que aconteceu! Olhe onde nos conduziu o caminho do ódio! Este é o caminho que eu escolhi, pai! Tens de escolher o teu! Willow! Preciso de falar contigo! E se eu não trouxer a paz? E se o meu destino for falhar? E se piorar as coisas? E se eles não me ouvirem? E se o céu se fizer fogo? Foi incrível! Como tu esmagaste as criaturas! Como tu evitaste aquela coisa! Tu és fantástico! Hum... Nem sequer percebeste que eu estou aqui! O grande rei um dia disse-me Nós somos um! Nessa altura não percebi! Agora percebo! Mas... Eles... O quê? Eles? Olha para eles! São iguais a nós! Vê-se alguma diferença? O meu amor verdadeiro! Oh meu Deus! Foi! Foi! Qual é o problema? Esqueci-me dos lábios! E ele tem mesmo de ter lábios? Tem, pois! Quando o conheceres, será a valer! Se queremos encontrar um par perfeito de lábios Vamos precisar de ajuda, Pip! É assim que uma princesa deve agir! E é assim que tu tens agido todo o dia! Com a Violet e o Clover Então tu és a verdadeira princesa! Então tu acreditas? Acredito! Eu sou a Vaiana de Motonui Esta é a minha canoa e tu vais viajar para até vir! Ok, fica quieto! Temos de seguir! E está de volta! Eu sou a Vaiana de Motonui! Era a Vaiana, não é? É sim! E tu vais repor o coração! Desculpa, estou confusa Bom, nós ainda não decidimos os pormenores Precisamos de uns dias para planear a cerimónia Claro que vai haver sopa assados, islados e também... Espera, podemos viver aqui? A sério? Mas é claro que sim! Ana! Oh, podemos convidar os teus 12 irmãos para ficarem connosco Mas está que temos o quarto, acha? Espera, tem calma! Ninguém vai trazer os irmãos E ninguém se vai casar Não espera, o quê? Posso falar contigo agora? A sós? Não! O que quer que tenhas a dizer, podes dizer a nós dois Não é possível Casares com um homem que acabaste de conhecer Se for amor verdadeiro, é possível Ana, o que é que tu sabes sobre o amor? Sei mais do que tu! Sim, tu só sabes afastar as pessoas Tu pediste a minha bênção Mas a minha resposta é não Agora... Tanto de ti, Simba Ninguém precisa de mim Claro que precisamos Tu és o rei Nala, já discutimos isso Eu não sou o rei É o Sekar Simba, ele deixa as hienas governarem o reino O quê? Está tudo destruído Não há comida, não há água Se não fizeres alguma coisa vão todos morrer à fome Eu não posso voltar Por quê? Não entenderias O que é que eu não entenderia? Não, não, não Isso não importa Hakuna Matata O quê? Hakuna Matata É uma coisa que eu aprendi aqui Olha, algumas coisas más acontecem Simba E não há nada que nós possamos fazer Por que é que nos devemos preocupar? Porque é da tua responsabilidade E tu, por que é que saíste? Saí para procurar ajuda E encontrei-te Será que não entendes? És a nossa única esperança Lamento O que é que te aconteceu? Pica lá, vão ouvir-te Amor, deixa eu ver Nunca tinha visto um mano assim de perto Oh É muito atraente, não é? A mim parece-me peludo e um bocado baboso Não é esse É o outro O que está a tocar simbaco Melody, tudo sobe de ceste-me Não quero que voltes lá Ouviste? O mar é muito perigoso Como é que sabes? Tu nem sequer lá foste Melody Estão em flor Cala a boca, está bem Será que podemos dar um passeio até ao Recife? Hoje não, Ariel Mas só acontece uma vez por ano? Só desta vez? Eu não tenho tempo E se hoje não dessemos o passeio matinal? Iluminar Dá um passo para a frente e um passo para trás Foi por pouco Iluminar Dá três passos para a frente e depois salta Iluminar Salta à frente, salta atrás Gira à esquerda, gira à direita Pisa com o pé direito Depois o esquerdo, direita, esquerda, direita O quê? Muito bem Não, 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 não Adeus, capacete Sou a princesa desaparecida Fala em voz alta, Rapunzel Tu sabes que odeio ouvir-te resmungar Sou a princesa desaparecida Não é verdade? Estou a resmungar, mãe? Se é que te devo chamar assim Foste tu! Afinal, foste tu! Tudo o que eu fiz foi para a tua proteção Rapunzel! Passei toda a minha vida a esconder-me De pessoas que podiam usar-me pelo meu poder Rapunzel! Quando era de ti que me devia ter escondido É! Desculpa, magoei-te? É! Ah, sim Não, não Eu estou bem Estás mesmo? Sim Estava só um bocado distraída Mas estou ótima Mesmo Oh Princesa Ana de Arandel Princesa? Vossa Alteza Oh, 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 oh Oh! Olá Outra vez Oh, Ana Isto é estranho Não és tu que és estranho É só porque nós É estranho Tu és lindo O quê? Gostaria de... Não, não, tudo bem Eu não sou essa princesa Quer dizer Se fosse a minha irmã Elsa Era tipo... Porque pronto Estás bom Mas Sorte a tua que Sou apenas eu Estás completamente retrógrado Ora, obrigado, Bela E que tal irmos os dois até à taberna para veres os meus troféus? Talvez noutra altura O que é que... Por favor, Gaston, não posso Tenho de ir para casa a ajudar o meu pai Adeus Aquele velho maluco Precisa mesmo de ajuda Não falas assim do meu pai Pois, não falas assim do pai dela O meu pai não é louco É um gênio Megara Os meus amigos chamam-me Meg Ou chamavam-me se eu tivesse amigos Então E a ti? Deram-te algum nome Juntamente com esses grandes peitorais? Ah Chame... Chame... Haste sempre assim tão expressivo? Hércules O meu... O meu nome é Hércules 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 Filho rapaz de maravilha Como é que te envolveste com o... O cabeça do ovo? Sabes como são os homens Pensam que não é assim E desaparece a leva-me Sou tua Eu explico Não acredito Shang Eu bem que a desconfiada Uma mulher Grande traidora O meu nome é Mulan Fiz isto para salvar o meu pai Traição Eu não queria chegar tão longe A maior das desordas Era a única hipótese Tens de acreditar em mim Estou numa árvore Com um homem que fala macaquês Não sou capaz Não sou... Isto é bom Isto é bom Isto é ótimo Espera Um Dois Isto não pode piorar Não pode Obviamente pode Que sono Será que as crianças já... Como vão? Eu disse Como vão? Como vão? Aonde? Oh, afinal falam Ainda bem Esperem, não digam quem são Deixem-me aduzinhar Eu sei Tu és o mestre Tu és a minha Sou a Branca de Neve Branca de Neve? A princesa? Sim Por favor, não me mandem embora Se o fizerem, ela mata-me Mata-me? A minha madrasta, a rainha Com um vestido tão lindo Já tinham visto um vestido assim tão lindo? E olhem Sapatos de cristal Parece um sonho Um sonho tornado realidade Parece-me que dançámos ontem à noite no baile Bem Se calhar confundiu-me com outro príncipe Mas é claro que não Você é um ótimo Ah, sim Mas é claro que sabe Se eu puder ver outra vez Sim, sim Ver o príncipe Sim E vai ficar tudo bem Sim Vai ver o príncipe Ascatou Olá, Sebastião Qual é? Desculpa Menos de filha Quantas vezes tenho de dizer Sabes que estás expressamente proibida de nadar Para lá da muralha de segurança Para lá da muralha de segurança Qualquer braçada é uma quebra das regras do reino É assim, senhor Para! Oh, Sebastião Desculpa, mas Eu adoro o mar Ei!